Música Ao mesmo tempo que Ele é uma brisa, o Espírito Santo também é um vento vivente Mas a certeza é que Ele está aqui, entre nós e dentro de nós, amém? E Ele nos guiará a toda a verdade, nos fará lembrar todas as coisas que Jesus ensinou, aleluia E nos vivificará na palavra, aleluia Obrigado Espírito Santo, a nossa confiança está na tua operação Obrigado Espírito Santo, amém Aleluia queridos, podem sentar Aleluia Oi Aleluia Os irmãos que quiserem, depois eu vou passar todas as ministrações que eu tenho em powerpoint Para quem quiser levar para o seu pastor, para a sua igreja, tá? Está dentro do pendrive, eu sugiro vocês passarem para dois ou três computadores Ele não tem vírus nenhum, tá? O vírus já virou de bruxo já Ela já limpou, já estava limpo também, né? Então não tem nenhum vírus É um arquivo botado min, de ministração, powerpoint, atualizado Então abrindo, vê lá onde está min, powerpoint, atualizado Pode passar para o teu computador e passar para quem você quiser Tudo isso aqui é para abençoar e preparar a igreja, a noiva de Jesus, amém queridos? Glória a Deus Antes da gente começar o nosso estudo sobre arrebatamento Eu queria falar rapidamente, vocês me lembram Nós vamos ter duas ministrações diferentes No intervalo eu vou tentar responder essas perguntas Se eu esquecer Hã? Não, não, não vai ter intervalo Eu sei, só que como vão ser dois assuntos diferentes Eles têm que trocar o DVD lá Aí precisa uns três a cinco minutos Espero que não demore muito mais que isso Eu queria falar rapidamente Com autorização Da liderança daqui Dos materiais que Deus tem desconfiado para a gente preparar, né? Essa é uma série de livros A primeira que nós escrevemos Família Casa do Oleiro Muito da nossa própria experiência Como Deus me moldou Através do casamento Das deficiências da Beth Eu fui ver como eu era Como eu já expliquei para vocês Um cavalo Não era um príncipe encantado Montado num cavalo branco Só era um cavalo branco E Deus foi moldando a minha vida Em Santa Catarina Depois um bom tempo no Pará Tem paraense aí? Yeah! Égua! Que legal! Bora lá depois conversar, tá? É, viu? O sotaque ainda está aqui, bicho Glória a Deus Meus quatro filhos casaram lá no Pará Aleluia! E tenho dos dez netos Cinco são paraenses E depois moramos um tempo no Paraná também Tem paranaense aqui? Só? Não, deve ter mais aí Tá fraco Tá fraco Aleluia! Então se vocês puderem Adquirir Isso aqui é o primeiro da série Prefácea do Jaime Kemp Vida pessoal e o casamento Aqui a gente trata as dificuldades do casamento E aonde está o problema de todo casamento Segundo a Bíblia O teu maior problema Não é nem a esposa Nem a sogra O teu maior problema é o teu coração e o meu Enganoso, perverso Mais do que todas as coisas E aí a gente aborda muitos versículos Isso aqui é meu segundo Conselhos para esposa Ah, perdão Marido, pai e avô Aqui fala um pouco da nossa responsabilidade como pai Na formação das nossas gerações Para Deus Então são dicas tremendas O primeiro capítulo começa com 22 perguntas sérias Faz a gente rever os nossos valores e conceitos E esse é o primeiro da minha esposa Valiosa, preciosa Isso aqui dá o valor verdadeiro da mulher A mulher não vale pela profissão que tem Ou por quanto ela ganha A mulher vale pelo que ela é em casa Aleluia Alguém te deu permissão? Ó, depois vocês falem com o Gessé Tá lá atrás do nosso material Tem vários Pode levar, querido Você manda aqui É O Gessé O Gessé, se você sentir Ele tem cheirinho de sardinha ainda Porque ele é lá de Itajaí Né, Gessé? Minha esposa é de Itajaí Casei em Itajaí também Eu brinco com ela Que até hoje ela tem cheirinho de peixe ainda Aleluia Homem de Deus Então, irmãs Então, irmãs Sugiro Sugiro é um japonês, né? Nosso irmão Sugiro Sugiro Todas as irmãs terem isso aqui Vai desmascarar Vai eliminar esse sofisma Que hoje uma mulher preencheu um cadastro E dizer que ela é dolar Ela engole três vezes seco E se sente envergonhada De dizer que é dolar Simplesmente Ah, você não trabalha? Ora, não trabalha? Mulher em casa Como esposa e mãe não trabalha? Por favor Então, valoriza muito A mulher em casa Ok? E saiu recentemente Há um mês e pouco O primeiro audiobook da editora Fôlego, em São Paulo Foi desse nosso primeiro livro Então, para aqueles que têm menos Para não dizer que têm preguiça de ler Mas que têm menos Menos entusiasmo em ler Tem em audiobook É o livro lido Em alto nível profissional Pode comprar que não é a minha voz, tá? Foi feito em São Paulo Com alto nível Obrigado pela aleluia, meu irmão Tá bom? Eu vou ficar com um tranco de amargura agora Tá? Então, é audiobook O preço Aqui eu estou fazendo para vocês Se quiserem levar Esses a 15 reais cada um É bem, tá? Depois tem vários CDs e DVDs lá Que amanhã eu explico Mas tem lá a disposição Material muito precioso, eu creio Tá? Também eu tenho Para quem quiser Eu tenho um marcador lá Para você levar Aqui atrás tem o nosso site Não tem o Twitter Mas nas minhas administrações Estou botando o Twitter aí Todo dia eu estou procurando Botar uma mensagem Meu filho mais velho Que me botou no Twitter Mas até que eu estou gostando Mas até que eu estou gostando Que todo dia eu estou fazendo Uma disciplina De botar alguma mensagem Sobre a palavra de Deus E sobre o casamento Filhos Essas coisas, tá? Todo mundo pode levar Isso aqui, tá? Com o marcador E para orar pela gente O crente 6 horas 6 horas por mim, tá? Quem é o casal mais fresco? Ah, mais fresco não Mais novo aqui Quem tem menos de um ano De casado? Quanto tempo? 8 meses Tem alguém com menos De 8 meses de casado? Não? Então eu quero dar de presente Para vocês Um CD MP3 A diferença entre homem e mulher É tremendo isso daqui Aleluia Vem aqui querido Com certeza você vai errar Muito menos que eu Aqui vai te dar várias dicas Que a gente não entende No começo de casado E como construir uma unidade Glória a Deus, meu irmão Seja uma bênção Para a tua vida, tá? Glória a Deus Vamos começar a gravação agora Vamos começar a ministração O nosso querido Precioso Pastor José Ministrou-nos Tremendamente hoje de manhã Deus falou comigo Muito forte Algumas coisas Estão em segredo aqui Eu e Deus Vocês com o tempo vão saber E ele ministrou Entre outras coisas A teologia do Cabrito E deu ênfase Ao que espera por nós Irmão Nós estamos num momento Em que a igreja Está invertendo os valores Completamente Em todas as áreas No casamento Cada vez mais A mulher forte E o marido PHD Pobre homem dominado Né? E os filhos cada vez mais Sem pais Ou pais ausentes Tudo invertendo Inclusive invertendo Os verdadeiros valores De um cristão Esse material novo Que vai sair Nesses sete livros novos São o livro curso A terceira Aula do livro Do terceiro livro É entendendo o chamado cristão Eu dou muita ênfase Quantos aqui são solteiros? Quantos solteiros Querem casar? E quantos querem casar E querem ser felizes? Então não case Fique solteiro Que é mais fácil Ser feliz Paulo diz isso Em 1 Coríntios 7 É mais fácil Servir ao Senhor O solteiro A virgem O solteiro Porque se ele casar Ele vai ter que servir O cônjuge E vai ter tribulações Não tem A Bíblia não esconde Tá? Mas é uma bênção Casar Mas Infelizmente Também isso tem se Invertido Casamento é uma bênção Mas tem um preço Eu queria então Começar a ministração Agora Dando continuidade O pessoal lá Do fundo lá Daqui a pouco Eu tiro minha sandália E jogo lá Eu quando estava Eu quando estava Quando eu estava na aula Eu sempre sentava lá atrás E não sei porque Os professores me chamavam Na primeira carteira Falei pra vocês ontem Eu era um bom aluno Nunca reprovei Porque nenhum professor Me suportaria Dois anos na mesma sala E Num ano em Jaraguá do Sul Minha terra natal Fui expulso de duas escolas Quase fui da terceira Não sei porque Pura injustiça Agora é pra começar mesmo Então eu queria dar Uma ênfase Nessa primeira parte Da administração Nessa primeira administração Nessa troca Que se está se fazendo Pregando o cristianismo Pra se viver aqui na terra A teologia do cabrito Pra se viver aqui Ah eu vou na igreja Pra quê? Pra buscar bênção Pra buscar riqueza Pra resolver meus problemas De dívida Pra resolver meu problema De casamento Não, não, não Não Tem valores muito maiores Pra nós Como cristãos Que estão nos aguardando Quantos creem nisso? Que é muito mais Do que qualquer riqueza Aqui na terra Amém queridos? São os valores Como o pastor José falou São as peras As pedras preciosas Eu queria ler com vocês Antes de começar a administração Pode botar a administração lá Tá? O começo Mas antes nós vamos ler Apocalipse 21 Não está ali Ah Só deixa Depois nós passamos Aquele clipezinho rápido Tá? Pode deixar Apocalipse 21 Veja do versículo 9 Em diante Apocalipse 21 Versículos 9 Em diante Um dos sete anjos Eu não quero entrar Em detalhes escatológicos Tá? Nós só vamos ler O que nos aguarda Se é que nós cremos Que a nossa esperança em Cristo Não se limita apenas a esta vida O melhor de Deus Ainda está Vamos repetir O melhor de Deus Aleluia Se você crê nisso Eu também creio Um dos sete anjos Que tinha sete taças Cheia das últimas sete pragas Aproximou-se e me disse Venha Eu lhe mostrarei a noiva A esposa do cordeiro Ele me levou no espírito Doze portas E doze anjos Comigo tinha como medido Uma vara feita de ouro Barbaridade Que treino, hein? Para medir a cidade Suas portas E seus muros Dezesseis A cidade era quadrangular De comprimento E de largura E de largura Iguais Ela mediu Ele, o anjo Mediu a cidade Com a vara Tinha Dois mil e duzentos Quilômetros De comprimento A largura e a altura Eram iguais ao comprimento Dezessete Ele mediu o muro E deu Sessenta e cinco Metros de espessura Segundo a medida humana Que o anjo Estava usando Dezoito O muro era feito Olha, irmãos De jaspe E a cidade Era de ouro puro Quantos dizem Aleluia? Semelhante ao vidro Puro Dezenove Os fundamentos Dos muros Da cidade Eram ornamentados Com toda sorte De pedras preciosas O primeiro fundamento Era ornamentado Com jaspe E o segundo Com safira Pode dar aleluia Pode dar glória A Deus, meu irmão É o que está Nos esperando O terceiro Com calcidônia O quarto Com esmeralda Vinte O quinto Com sardônio O sexto Com sardio O sétimo Com crisólito O oitavo Com berilo O nono Com topázio O décimo Com crisoprazo O décimo O décimo O décimo Com jacinto E o décimo Segundo Com ametista As doze portas Eram doze Pérolas Tem alguma coisa Que dá para trocar Por essa terra Irmãos Algum cabrito Se tivesse Se tivesse Maranhense Aqui como um dos meus Gêneros De imperatriz Do Maranhão Tem aí também Aleluia Da Cailândia Que legal Não dá nem para trocar Nem por cabrito Nem por buchada De bode Aleluia Então eu vou repetir O 21 As doze portas Eram doze Pérolas Cada porta Feita Com uma Única Pérola Yes Aleluia A rua Principal Da cidade Era ouro Puro Como vidro Transparente Não vi Templo algum Na cidade Pois O Senhor Deus Todo poderoso E o Cordeiro São o seu Templo Aleluia 23 A cidade Não precisa De sol Nem de lua Para brilhar Sobre ela Pois A glória De Deus A ilumina E o Cordeiro É a sua Candeia Aleluia Oh Deus Maravilha Senhor Aleluia 24 As nações Andarão Em sua luz E os reis Da terra Lhe trarão A sua glória Suas portas Jamais se fecharão De dia Pois ali Não haverá noite 26 A glória E a honra Das nações Lhe serão Trazidas 27 Nela Jamais Entrará Algo impuro Nem ninguém Que pratique O que é vergonhoso Ou enganoso Mas Unicamente Aquele Cujos nomes Estão escritos No livro Do Cordeiro No livro Da vida Quantos querem dar um aleluia De novo? Vocês entendem Por que nós ministramos Tantos versículos? É um tempo De decisão Irmãos O imundo Cada vez mais Na imundícia O injusto Cada vez mais Na injustiça Está aqui logo No 22 Mas o puro Cada vez mais Puro E o justo Cada vez mais justo De que lado Nós estamos? Amém querido? Então Eu queria passar Um clipe Sobre o arrebatamento E dar uma pincelada Na realidade Que não é um estudo Escatológico Com algumas figuras Que vão fixar Na nossa mente De alguma forma Sem detalhes Escatológicos Como vai ser Esse arrebatamento Alguns detalhes Desse momento Onde Nós vamos subir Com o Senhor Nos ares Quantos tem Essa esperança? Aleluia Então primeiro Vamos ver um clipe E depois Nós vamos Estudar Alguns versículos De novo Aleluia Jesus Cristo Está voltando Para a sua igreja A bíblia diz Em Mateus 24 42 Portanto Vigiar Porque não sabeis O dia em que Vem o nosso Senhor Eu quero que vocês Saibam Igreja Que Jesus Cristo Poderia voltar Este mês Ou ele poderia Voltar na próxima Semana Ou ele poderia Até mesmo Voltar Para mim Foi muito misericordioso O filme Acho que vai ficar Muito mais gente Muitos serão chamados Poucos serão escolhidos Treita a porta Difícil é o caminho Que conduz a vida Porque assim Como o relâmpago Sai do oriente E se mostra Até o ocidente Assim há de ser A vida do filho Do homem Você Está preparado Cheia Jesus Cristo Está voltando Para a sua igreja Aleluia Vamos então Dar uma Pincelada Em alguns Textos Que vão nos ajudar A esperar Este momento Com mais Precisão Mais preparados Aleluia Sinais do arrebatamento E da preparação Da noiva Vamos dar uma olhadinha Irmãos Eu não quero entrar Em detalhes Não sou Um especialista Nessa área De escatologia Mas Alguns versículos Me chamam a atenção Eu coloquei eles juntos Irmãos Sem ser nenhum Estudo profundo Ou algum dogma Alguma palavra final Mas tem verdades Que são incontestáveis Porque são puramente A Bíblia Varões galileus Quando Jesus Subiu ao céu Em Atos 1 Desapareceu No meio das nuvens Apareceram Dois anjos E disseram Para os discípulos Que estavam ali Com ele Varões galileus Por que Estais olhando Para as alturas Esse Jesus Que de entre vós Foi assunto ao céu Virá Do mesmo Modo Como viste subir Aleluia Glória a Deus Aleluia Como Jesus subiu Diga comigo Assim Voltará Em breve Aí é uma figura Hoje Da minha internet A serviço do reino É uma benção Uma figura Que eu achei Que fala exatamente Esse versículo Os dois anjos Que apareceram Dizendo Olha Do mesmo modo Como viste subir Entre as nuvens Ele desapareceu Assim Ele voltará Quantos creem nisso Irmãos Glória a Deus Se é antes Da tribulação Se é no meio Não estamos entrando Nesses detalhes Ok queridos Jesus prediz Sua ida ao céu E sua volta Aonde? Em João 14 1 a 3 Jesus diz Não se perturbe O coração De vocês Creiam em Deus Creiam também Em mim Na casa De meu pai Há muitos Aposentos Se não fosse assim Eu teria Dito Para vocês Continua Jesus Vou Preparar Lhes Lugar E se eu For E lhes Preparar Lugar Voltarei E os Levarei Para mim Yes Antes de acontecer Tudo Deus já disse O projeto Estou aqui Mas eu tenho Que voltar E lá onde eu vou Vou preparar Lugar E se eu for E ele foi Foi ou não foi Quantos creem Que Jesus Ressuscitou Quantos creem Que Jesus Subiu aos céus Quantos creem Que ele foi Preparar Lugar E quantos Creem Que ele Voltará Para nos Buscar Aleluia E levarei Para mim Para que Vocês Estejam Onde Eu Estiver Aleluia Quem ama Jesus Aqui Irmãos Por uma Questão Muito lógica Deus é Justo Sim ou não Se Deus É justo Ele vai Levar Alguém Para viver Eternamente Com ele Que não Tem prazer Em viver Com ele Aqui Jesus Quem não Tem aliança Com ele Aqui Ele vai Levar Para viver Com ele Para sempre Lá Não Irmãos Tua Tua aliança Com ele Qual é a medida Que tu Tens Irmãos Vamos Continuar Bem claro Irmãos A promessa De Jesus Está bem Claro Jesus Foi Preparar O lugar Mas vai Voltar E vai Nos levar Para que Onde ele Estiver Nós Estaremos Com ele E para Allways For Allways Amém Para Sempre Égua Paraense Vai ser Muito legal Glória A Deus Esse versículo Eu já dei Mas só quero Recapitular Como algum Dos sinais Não vou Entrar em detalhes Já está Mais do que Claro Só para A gente Saber Que esse É o tempo Mesmo Desse Momento Que Jesus Vai Voltar Que ele Prometeu Saiba Disso Que nos Últimos Dias Últimos Dias Últimos Dias Diga Comigo Últimos Dias Está aqui Agora Estamos vendo Sobrevirão Tempos Terríveis Os homens Serão Egoístas Os homens Serão Avarentos Presunçosos Arrogantes Blasfemos Já vimos Desobediente Aos Pais Oh Deus Livra-nos Em nome De Jesus Amém Ingratos Ímpios Sem amor Pela família Livra-nos Disso Amém Querido Ame Cuide Da tua Família Irreconciliáveis Caluniadores Sem domínio Próprio Cruéis Inimigos Do bem Irmão Vou fazer um Parênteses Aqui Experimente Observar Daqui Para Frente Se tiver Três Quatro Cinco Dez Crentes Ou Crentinos Não Sei Juntos Fica Fica Dez Dez Minutos Quinze Minutos Talvez Máximo Meia Hora Com Eles E Vê Se Não Vão Falar Mal De Pastor De Igreja De Irmãos Irmãos Alguma coisa Tem que mudar Vocês concordam Comigo Com a mesma Boca Tiago Três Nós Bendizemos Ao Deus E Amaldiçoamos Irmãos Falamos mal De pastor Falamos mal De outras Igrejas De outros Ministérios Tem que acabar Isso Caluniadores Chega Em nome De Jesus Amém Outro texto Forte Deixa eu pulei Traidores Precipitados Continua Segundo Timóteo Capítulo 3 Versículos de 1 a 5 Traidores Precipitados Soberbos Mais amantes Dos prazeres Do que amigos De Deus Tendo aparência De piedade Vão na igreja Dizem que são evangélicos Não encontram Essa palavra Na bíblia Dizem que são crentes Que mudaram de igreja Que vão na igreja Mas negam o poder Da palavra Que é pregada Desses o que a bíblia diz Se você quer subir com Jesus Afaste-se desse Portanto Se tiver crentinos juntos Falando mal De irmãos De pastor Ou de igreja Caia fora Amém Esse nós vamos abordar Mais profundamente Amanhã Quando eu vou falar Sobre educação De filhos Esse versículo Deu origem A esse meu segundo Livro Conselhos para marido Pai e avô Quando eu li Esse versículo Deus começou a ministrar Ministrar Aí eu comecei a escrever Esse segundo livro Com base nesse versículo Malaquias 4 Versículos 5 e 6 Os dois últimos versículos Do Velho Testamento Diz Vejam Eu enviarei o profeta Elias A vocês Antes Antes Diga comigo Antes Do grande e terrível dia Do Senhor Não vamos entrar Em detalhes escatológicos Mas é visível Que está acontecendo isso Que o profeta Elias E eu quero ser um deles Estou aqui A disposição do Senhor Para despertar os pais Ele fará com que O coração dos pais Se voltem para os seus filhos E o coração dos filhos Se voltem para os seus pais Irmãos O que está acontecendo hoje Os pais abandonam os filhos Por causa do cabrito Teologia do cabrito Para conseguir cada vez Mais riqueza Cada vez mais bens E diz Não Nós amamos nossos filhos Por isso Nós dois trabalhamos fora Para trazer o melhor Para eles O melhor para os seus filhos Não é o que tu traz De dinheiro ou de bem O melhor para os seus filhos É especialmente A mãe em casa Não entregue Teus filhos para ninguém Amanhã não vai entrar Na canela Amanhã Amanhã venha de caneleza Quem é casado tem filho E quem vai casar E quer ter filho Aleluia Dá tempo de desistir ainda